O importante no acordo com os Estados, bem como um ajuste das contas federais, é o teto dos gastos. E o teto dos gastos está proposto na emenda condicional referente aos gastos federais e também é parte do acordo dos Estados. Foi aceito pelos Estados, foi assinado, está hoje objeto também de um eliminado supremo, de maneira que o ajuste fiscal dos Estados está caminhando bem. A questão de contrapartidas, ela se centra no teto. Eu disse já outras vezes que a contrapartida importante é o teto. Existia uma contrapartida auxiliar, que era uma limitação de novos aumentos para servidores, porém subordinados ao teto. Isto aí visava talvez facilitar um pouco a administração estadual em atingir o teto. Agora, não é de fato totalmente necessária essa contrapartida auxiliar. Por quê? Porque o governador dispõe de todos os instrumentos legais para não dar aumento. Ele não é obrigado a dar aumento. Então, se tiver uma lei, etc., talvez torne mais fácil o processo negocial local. Em dito isso, o que sempre dissemos é que o importante é o teto. O teto foi aprovado, portanto, o ajuste fiscal dos Estados está em andamento. Vamos aguardar agora a votação dos destaques, esperando que seja mantido a integralidade do texto e depois a aprovação pelo Senado. Resumo, é um processo legislativo longo. Vivemos numa democracia e é importante que esse processo legislativo de aprovação pelo Congresso, a Cana, o Senado, etc., seja prosseguido de uma forma satisfatória como está. Em resumo, sempre dissemos, o teto é o aspecto central do processo de ajuste fiscal. No federal, por exemplo, não tem sequer esta menção a ajustes auxiliares. Na realidade, o importante é que todos cumpram o teto, seja no governo federal, seja nos demais poderes federais, seja nos governos estaduais. Você tem uma noção de percepção sobre cronograma, por exemplo, até que ponto toda a PEC de gastos seria aprovada pelo Congresso até o final do ano ou antes das eleições municipais? Você trabalha com algum cenário de tempo? A previsão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é de que o teto seja aprovado na Câmara em segundo turno até o final de outubro e que seja, portanto, analisado e votado pelo Senado nos últimos dois meses do ano. Por via das dúvidas, e é possível fazer isso para o próximo ano, na proposta orçamentária de 2017 já adotamos o teto. Portanto, o teto para 2017 já está em vigor, o que significa que, em último caso, se por ventura viesse a acontecer que não fosse aprovado esse ano, certamente ele já estaria em vigor em 2017 porque há espaço para isso dentro do orçamento da União. Nos anos seguintes, não, é absolutamente necessária a aprovação do teto. Mas nós esperamos que seja aprovado este ano. Mas, de novo, tem que se respeitar o rito legislativo. Mas a admissibilidade do teto já foi aceita e já foi votada na comissão da Câmara pertinente e, portanto, isso já é um processo em andamento bastante sólido. A questão da reforma da Previdência, quando é que o governo vai enviar a proposta, vai manifestar a proposta de reforma da Previdência? A reforma da Previdência está em um processo de elaboração intenso, dentro não só da Secretaria da Previdência, do Ministério da Fazenda, porque isto foi um passo muito importante. A Secretaria da Previdência, do Ministério do Trabalho da Previdência, etc., que depois ficou da Previdência, foi transformada numa Secretaria da Previdência da Fazenda, exatamente para que se dê prioridade à reforma da Previdência. E isso já está em andamento, com uma participação intensa também de outros órgãos, particularmente da Casa Civil. E nós esperamos que, nos próximos meses, isso seja apresentado em forma final ao Congresso. É muito importante que a reforma da Previdência seja aprovada num período de tempo que não exceda, de fato, o próximo ano. Por quê? Para os anos seguintes, particularmente para 2019 e 2020, já começa a inviabilizar-se um ajuste pelo teto, se não houver algum ajuste da Previdência. Portanto, é importante que a Previdência seja apresentada e seja votada no devido tempo. Mas não tem, evidentemente, o mesmo nível de urgência da votação do teto em si, que este sim precisa ser implementado o mais rápido possível. O que eu digo, e é importante, é o seguinte, por exemplo, o teto. Se não for votado esse ano, 2017 nós já estamos adotando o teto na lei orçamentária. E, portanto, isto entraria em vigor no ano seguinte. Agora, na minha opinião, eu acredito que isso é a opinião comum a muitos analistas, é de que, quanto mais rápido for aprovado, maior confiança na economia e, portanto, mais rápido a recuperação da economia. Portanto, existe aí sim um sentido de urgência em função da recuperação econômica. E como está a conversação com os parlamentares para agilizar isso, ministro? Eles estão impondo alguma condição, alguma contrapartida política? Sei que o senhor não é necessariamente da área política, mas eles devem cobrar alguma coisa para que isso tramite rapidamente, não? Não, as conversas que estamos tendo no momento mostram um nível de consciência bastante grande hoje dos parlamentares. Por quê? Porque o Brasil está em crise. E todos estão conscientes de que é preciso sair da crise e que a solução para a crise passa pelo ajuste fiscal. Não há dúvida disso. Por exemplo, é importante mencionar que em debates, por exemplo, com parlamentares, muitas vezes, discutindo-se este assunto, eu pergunto a eles, o que preocupa hoje o eleitor da sua base? É o emprego? É a inflação? Ou é a despesa pública? Eu falo, não, emprego e inflação. Eu digo perfeitamente. Então, você está trabalhando pelo seu eleitor, pela sua base, no momento em que você vota a favor do ajuste fiscal e, portanto, o aumento da confiança e a recuperação da economia e, portanto, a criação de emprego que vai beneficiar a todos os brasileiros. Ministro, o senhor acredita que depois da definição do impeachment vai crescer a pressão de prazo, de pressa para que as medidas sejam aprovadas logo? É uma coisa que tem aparecido no discurso de alguns interlocutores. Sim. Eu acredito que vai aumentar a ansiedade, na verdade. Agora, eu escrevi recentemente algo que me parece algo fundamental, importante, que é o seguinte. A velocidade do ajuste, ela é lenta se comparada com o nível de ansiedade geral. Ela é muito rápida se nós considerarmos que é o primeiro ajuste estrutural das despesas públicas no Brasil desde a aprovação da Constituição de 1988. Portanto, uma alteração constitucional desta magnitude, ela não obedece às ansiedades, às vezes, das mesas de operação e do mercado. Eu entendo essa ansiedade. É normal. Todos estamos ansiosos para resolver o problema e todos estamos ansiosos por ver a solução. Agora, por outro lado, é importante também dizer e mencionar que os problemas do Brasil não serão resolvidos por medidas frenéticas de curto prazo e uma decisão atrás da outra, dando uma impressão de atividade. Isso pode satisfazer, às vezes, a ansiedade, mas não resolve o problema, porque o problema tem que ser resolvido, de fato, para que o Brasil volte a crescer, criar emprego, a dívida pública pare de subir de forma descontrolada e comece a se estabilizar e cair, a despesa pública começa a cair em percentagem do produto, para isso nós temos que mudar a Constituição. E isto é um processo que demanda um rito próprio e tem uma lentidão comparada com a ansiedade, mas muito rápida se nós olharmos a Constituição brasileira e o fato de que é a primeira mudança estrutural na dinâmica das despesas públicas do Brasil em décadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.